O que é o amor? Essa é a foto da minha mãe, Neuza. Ela foi casada com meu pai, Masahiro, Masa, o apelido dele, durante 50 anos, e eles namoraram 2 anos, 52 anos juntos. E, infelizmente, o ano passado, dia 30 de outubro, ela faleceu, ficou 8 dias na UTI, em 18 dias, meu pai ficou do lado dela. E no primeiro ano de namoro, ela escreveu atrás da foto, ela escreveu assim, Masah, viver com você é ter felicidade a vida inteira. O meu pai, ele guarda essa foto, há 52 anos, na carteira dele. Amor, amor é isso. 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 Amor, amor é isso.